O Serenina O Serenina Existe um preconceito Não temos direito De namorar Você é uma criança O seu menina Deve compreender Mas tenha paciência Ainda vamos vencer Os anos passarão Você há de crescer Depois vamos casar Juntinhos vamos viver Sinto na alma a dor da separação Vou fazer força pros meus olhos não chorar Entre nós existe um preconceito Não temos direito de namorar Você é uma criança, você menina Deve compreender Mas tenha paciência, ainda vamos vencer Os anos passarão, você há de crescer Depois vamos casar, juntinhos vamos viver